E aí galera do YouTube, e aí galera que me segue no canal Pão Conselho, galera, acabei esquecendo de postar o vídeo no último domingo, mas lembrei, se acho que eu vou esquecer de vocês, não esqueço não, vocês não esquecem de mim, estão comentando direto aí, separei o que eu pude aí pra mandar salve pra vocês aí, se acaso eu não falei seu nome aqui, não se preocupe não, cara, nesse vídeo que você tá assistindo agora, coloca aí embaixo, sua cidade, seu nome, seu estado, seu bairro, bota tudo aí, porque eu vou dar essa moral a você aí, porque você merece né, pô, então bora lá, vou começar pelas moral aqui, Maria, tá com a gente aqui desde o começo, Davi, DL Sport, OBK Look, Jailson Lima, todinho congelado, todinho congelado, sumiu por um tempo aí, cara, fiquei com saudade de você, pô, valeu mesmo por não ter esquecido da gente, tá aqui agora nesse momento, também quero mandar um salve pra essa galera que tá chegando e ficando aqui no nosso canal, BR Games, Yuri Plamov, Zé Lazarento, Mairon Janiel, nome de rico o bicho tem, Vinícius Henrique, Dereck, Dereck, meu Deus, Olha, tá tirando onda, Dereck, você é do meme aí, porra, você é famoso, cara, Wesley Júnior, Medeiro, Teodoro, Luciano Alves, Ismael, Joelson Pedreira, valeu essa galera que tá chegando e ficando aqui no nosso canal, valeu mesmo, cara, vocês tão sempre comentando nossos vídeos aí, mandando um salve, já é a força que vocês dão, né, cara, valeu mesmo, vamos continuar aí com essa galera, Antônio Aparecido, Pretos da Silva, ele falou o seguinte, é nóis, cara, tamo junto, parabéns, é nóis, Antônio, tamo junto, valeu mesmo, cara, por tá aqui no nosso canal e dar seu feedback, né, também quero mandar salve aí pra Thiago José, Daiane Souza, Van Santos, Marley Jefferson, olha o meu nome, Jefferson, a mulher tem o meu nome como sobrenome, é, nome bonito, Cauã Brito, salve pra Cauã Brito, até suei aqui, falando de Cauã, Make e Riquelme Play, falou o seguinte, boa noite, irmão, me mande um salve aí, Flávio de São Paulo, um abraço, Flávio, valeu mesmo, a galera de São Paulo, sempre presente aqui no nosso canal, fazendo a sua diferença, né, Batatinha, falou o seguinte, salve, sou de Itabaiana, primo de Aleph, ô, rapaz, Aleph é o rapaz que trabalha comigo, um salve aí, Batatinha, apelido legal da porra, valeu, cara, Trembala, minha conta é Caloi Nobre e tem o canal de 38 inscritos, cara, se você quiser ajudar também aqui, ó, Trembala, Trembala aí, ajuda o Trembala aí, pô, porque você tá ligado que esse canal aqui é voltado pra gente ajudar todo mundo, cara, sem custo, sem nada, você vai se retribuir de alguma forma, né, Mike e Riquelme Play, cara, cheguei do trabalho e minha mulher estava de cara feia porque o celular dela tava quebrado, já queria dinheiro pra colocar na assistência técnica ou comprar outro, assisti seu vídeo e salvei o dia, arrumei o celular dela e agora ela está achando que ele é o melhor marido do mundo, cara, obrigado, kkk, porra, valeu mesmo, cara, Tá bem que você achou esse vídeo e salvou o celular aí, agora sim você é um marido bom, pô, você é um marido bom, valeu, cara, KelvinFF, mano, sou seu fã, manda um salve, me ajudou com o celular, esse canal é bom demais, recomendo pra todo mundo, porra, valeu mesmo, cara, valeu mesmo pra sua recomendação, Esse feedback aí que deixa a gente alegre aqui, eu falo todo domingo, menos do domingo passado que eu não gravei, né, esses comentários que fortalecem aqui esse canal, o vídeo de hoje foi esse aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês estejam gostando desse canal, na verdade, obrigado por tudo, cara, obrigado, graças a vocês aí, esse canal é o que é agora, né, nossa empresa vai crescendo, crescendo cada vez mais, graças a vocês aí, obrigado de coração mesmo, Se inscreve no meu canal, quem ainda é inscrito, segue a gente no Instagram, segue a gente no Tumblr, segue a gente no Twitter, Facebook, a gente tá em tudo, no Kawaii TikTok, segue a gente lá, e é isso aí, cara, se inscreve também no outro canal que a gente tem, canal para até quem quiser aprender a concentração lá, vai lá, tem umas dicas simples, tem poucos vídeos ainda, mas tá na descrição do vídeo, se você puder, se inscreve lá, dá essa força a gente também aqui, e é isso aí, cara, valeu, pera aí, eu falo errado, e é nóis, valeu!